Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, vocês já sabem como é que funciona. Dá um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E hoje a gente vai conversar de um assunto polêmico, extremamente polêmico. É o lance do minimapa no novo COD. Tipo assim, vocês vão entender o que está acontecendo, porque a galera não está gostando. Mas tem chance ainda deles mudarem. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí no final gostaria que vocês deixassem suas opiniões aí, beleza? Sobre o que vocês acham. Mas então, como é que está funcionando esse negócio? Para quem está meio por fora ainda, semana passada teve a revelação do multiplayer do novo COD. E aí teve um eventão, fodido. Galera foi lá jogar e tudo mais. O jogo está muito bonito. O jogo está parecendo que está muito bem feito. Muitos pontos positivos. Bem mais pontos positivos do que negativos, pelo menos na minha opinião. Pelo que eu vi assim, sabe? E aí o que acontece? O jogo tem muitas mudanças. Inclusive eu fiz um vídeo sobre as principais mudanças que eu achei. Cara, tem muita coisa nova, velho. Quem não assistiu ainda, dá uma olhada aí nos últimos vídeos do canal que vocês vão ver. E cara, a principal mudança que a galera está falando bastante é sobre o minimapa. Eles removeram o minimapa do multiplayer, certo? Você não tem mais aquele mapinha no canto da tela. Ele só aparece quando alguém usa um wavy, entendeu? Ou quando você usa um wavy, porque tem um wavy que ele vai só para você, basicamente. E aí o que acontece? A galera está tipo assim, ah, e aí mano, o que vocês fizeram nesse trem e tal? A explicação que eles deram foi por causa do realismo, entendeu? Para o jogo ficar um pouco mais realista, porque em guerra e tudo mais você não tem um mapinha te mostrando onde é que é as paradas, saca? Você só está lá no meio e pronto. E aí o que acontece? Muita gente está defendendo, falando que é uma mudança boa. Muita gente está falando que não é uma mudança boa. Um ponto que eu notei é o seguinte, a maioria das pessoas que estão defendendo essa mudança não jogaram o jogo. Porque tipo assim, todos os youtubers que eu vi falando sobre isso, falaram que não gostaram. Todos os gringos aí, ninguém gostou. Isso interfere bastante na gameplay, isso interfere muito em como o jogo vai rodar, saca? Como que a galera vai interagir. Por quê? Porque o minimapa é uma mecânica base, desde os primeiros codes tem isso, saca? É uma coisa que eu nunca vi ninguém reclamar de minimapa, saca? É tipo, mano, não mexe com o que está funcionando, entendeu? Mas então, qual que é o maior problema que a galera está vendo? É porque tipo assim, quem joga muito bem, sabe se posicionar muito bem. Você consegue se manter vivo bastante, consegue levar muita gente baseado no seu posicionamento. E como que você faz esse posicionamento? Você faz esse posicionamento olhando no minimapa. E não é necessariamente ficar caçando pontinho vermelho, igual tem uns caras que estão falando Ah, muito melhor sem minimapa, porque a galera não vai ficar caçando pontinho vermelho. Não, não é assim que funciona. O lance do minimapa é o seguinte, você baseia a sua posição e o spawn dos inimigos das informações que você tem no minimapa, no caso são os seus teammates, as posições dos seus teammates. Então, aonde o seu time está andando, aonde o seu time está indo, não vai ter inimigo nascendo lá, entendeu? Não vai ter spawn lá. Então, toda a sua movimentação é baseada nisso. Você vai analisando a posição do seu time e a sua posição, entendeu? E isso não é uma coisa fácil de se fazer. Tem uma galera defendendo a falta do minimapa, falando que tipo assim, ah, vai ser um skill gap maior, tipo, você vai precisar de mais habilidade pra você jogar sem minimapa, mas não necessariamente, saca? Porque você precisa de muita habilidade pra jogar com o minimapa e usar ele bem, da forma correta, entendeu? E aí, a IW já se posicionou falando que eles vão tentar implementar uma mecânica que é estilo Team Link do BO4. Você enxerga o seu time através das paredes, basicamente isso, saca? Pra tentar amenizar esse lance de você não ter a menor noção de onde que o seu time tá. E aí, cara, essa ideia pra mim é completamente contraditória, saca? Porque, mano, o lance do minimapa, de tirar o minimapa, não é pra manter o realismo, pra deixar o jogo um pouco mais realista. E aí você quer me dizer que, na realidade, você tá lá na guerra, você tá enxergando o seu exército através da parede? Não rola isso, saca? Isso não faz o menor sentido, mano. Então, tipo assim, ah, vamos manter a realidade, não sei o quê, vamos botar uns, umas silhuetas aqui dos soldadinhos através da parede. Não, pelo amor de Deus, mano. Eu, particularmente, sou completamente contra esse lance de tirar o minimapa. Porque, ai, o Corvo é tryhard, ai, anti-mudança. Não, não. Eu gosto de mudança, certo? Eu gosto de mudança. Mas eu gosto de mudança boa. Se for mudar pra ser pior, não é legal, saca? Não tem como. E aí, o meu principal argumento pra embasar isso daqui, que a mudança do minimapa não é boa, é o seguinte. Todo mundo sabe muito bem que tem o modo hardcore, certo? No modo hardcore você não tem minimapa. Então, seria mais ou menos o mesmo feeling do modo hardcore, só que sem você morrer instantâneo. Porque no hardcore você tomou um tiro e você morre, basicamente. E aí, o que acontece? Muitos de vocês já jogaram hardcore, né? Muitos de vocês já jogaram hardcore. Vocês sabem como é que é mais ou menos o feeling. Vocês já repararam o tanto de camper que tem no hardcore? Vocês já repararam isso? Mano, é insano. É tipo assim, não tem nem comparação. Você jogar um modo core e um modo hardcore nesse quesito dos campers. A galera campera muito no hardcore. E tipo assim, por que que eles fazem isso? Porque no hardcore é muito mais realista. Você corre muito mais riscos. Você não sabe onde tá o seu time. Então, tipo assim, você tem que jogar o mais cauteloso possível. E, mano, é isso que vai acontecer no MW, saca? Se eles continuarem deixando o jogo sem minimapa. Porque, mano, a maioria dos players não quer correr risco. A maioria dos players não quer sair correndo pelo mapa. Não é todo mundo que tem essa vontade de sair rushando que nem um maluco. Então, todo mundo vai jogar cauteloso. Todo mundo vai jogar mais tático. Todo mundo vai ficar um pouquinho camperando mais que o normal. Por quê? Principalmente por não ter o minimapa. Você não tem tanta noção de jogo assim, igual com o radar ligado. Entendeu? E aí, isso traz uma série de problemas. Porque, por exemplo, pra quem joga de time, pra quem tem a galerinha que joga normalmente, não vai fazer tanta diferença assim. Porque todo mundo bota um Wavy lá, toda hora vai tá rolando um Wavy. Aí é de boas. Agora, se você joga sozinho, se você cai com os hand-ons o tempo todo, mano, você tá ferrado, velho. Você tá ferrado. Porque, tipo, se ninguém do time conseguir soltar o Wavy, não tem como vencer. Não tem como fazer nada na partida. Inclusive, eu vi muitos youtubers falando isso. Que quando o time deles tava indo bem, a partida tava da hora, tava maneira. Porque tava rolando o Wavy o tempo todo. Mas se o time começava a jogar mal, mano, já era. Não tinha o que fazer, saca? Não tinha o que fazer. Então, assim, já tem esse lance negativo dos hand-ons. Outro ponto negativo é o seguinte. O foco do jogo tá voltando a ser killstreak, certo? Você matar a mais sem morrer pra você pegar os helicópteros, as paradas, tudo. Com esse lance do minimapa, você é obrigado a usar algum tipo de Wavy no seu setup se você quiser jogar bem. Porque senão você não vai ter noção nenhuma de jogo, entendeu? E o que acontece? Isso diminui o tanto de streaks que você poderia usar. Às vezes você quer usar três streaks muito fortes, você não vai poder usar esse setup porque você precisa de pelo menos um Wavy. Então isso quebra um pouco o foco nos streaks, entendeu? E aí, pra mim, a cereja do bolo, mano. A cereja do bolo é isso aqui. O argumento final de que tem que ter sim minimapa é o seguinte. A galera da IW confirmou que no modo competitivo vai ter minimapa. Aí você me explica. Por que raios o modo competitivo vai ter um minimapa de defaultzão e o multiplayer não vai ter, mano? Qual o sentido disso, véi? Por que os pro players vão jogar lá com minimapa e a galera do multiplayer não vai jogar assim, entendeu? Tá muito contraditório esse negócio. Não faz o menor sentido você fazer uma mudança dessa, desse nível e não manter ela no competitivo. Se fosse uma coisa boa, se fosse uma coisa massa, por que eles não manteriam pro competitivo, entendeu? É a mesma coisa de, sei lá, os caras fazerem o BO4 com 150 de vida e falarem, não, 150 de vida é maneiro, ó, da hora. Mas no competitivo vai ser só 100. Porque, tá ligado, né? No competitivo é diferente. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu, particularmente, não tô com medo do jogo vir ruim, não. Porque como vai ter essa beta, mês que vem a galera vai dar o feedback e eu acredito que eles possam mudar pro que for melhor, certo? A gente vai jogar na beta, a gente vai ter uma noção, assim, na pele de como que é. Mas eu acredito que o que a maioria das pessoas decidir vai ser o que vai acontecer. Eu, pelo menos, espero que seja assim, né? Eu espero que seja assim. Mas eu chuto pra vocês que o jogo vai vir com minimapa no lançamento, certo? Ai, Cor, você não jogou. Hater. Então, eu tô falando isso baseado em opiniões de pessoas que jogaram. Porque de todos os youtubers gringos que eu acompanho e acredito, são muitos. Não teve um que falou bem de não ter minimapa, sabe? Ninguém elogiou isso, entendeu? Não tem como você falar, mano, isso aqui é positivo. Todo mundo que jogou não gostou. Então, assim, vamos realmente esperar pra ver. Mas eu acho que não precisa nem esquentar com isso, entendeu? Na minha opinião, eu acho que não precisa nem esquentar com isso. Que no final eles vão acabar colocando minimapa mesmo. Mas escreve aí pra mim. Se você é a favor de tirar o minimapa, coloca todos os pontos assim, ó. Embasa o seu comentário, por favor. Vamos ter uma discussão de gente grande, que a gente não é criancinha mais. Então, vamos embasar os comentários, os argumentos. E ter uma discussão da hora aqui, beleza? Então, é nóis. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui.